Olá pessoal, vocês estão no High Tech, o podcast da Impulso para CTOs, tech leaders e profissionais de tecnologia que estão próximos de gestão e liderança de times. Meu nome é Márcio Sena, sou CTO e diretor de comunidades aqui na Impulso e nessa edição estou com o Jean Lucas, CTO na Tipspace, uma plataforma de jogos que propõe uma nova experiência competitiva para quem já se diverte jogando. Jean, obrigado mais uma vez por aceitar o convite, queria saber antes da gente começar como você está. Cara, eu estou bem, estou um pouco lisonjeado de ter sido convidado, mas também estou um pouco ansioso aí, porque acho que esse é o primeiro podcast corporativo que eu participo, então vai ser uma experiência um pouquinho diferente aí. Além disso, você fala bem, né? Você fala bem, você começou, você foi, nossa, que profissional, muito bacana, parece que é radialista já há 20 anos. Não, mas vai ser tranquilo, não vai ser um radialista de 20 anos que vai conversar contigo, vai ser um parceiro mesmo, acho que a nossa história, a nossa jornada, eu conheço ela um pouco, a sua um pouco, né? Você conhece bastante também, assim, um pouco da minha também, a gente, em vários desses momentos, acho que elas se tocaram ali, a gente esteve bem próximo, eu acho que isso ajuda a gente ter uma conversa mais leve, mas trazendo conteúdo para quem está nos ouvindo, né? Então, acho que isso é bem bacana, e mesmo dentro do que você disse aí, num podcast corporativo aí, mas num papo mesmo. E eu queria ouvir aí um pouquinho, até para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você, já, um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada, e aí vale você falar tanto de questões profissionais ou questões pessoais, o que te levaram para a área, e claro, você pode pular etapas aí, fique muito confortável, é muito mais para a gente conhecer um pouquinho de onde você está falando, como você chegou a ser situado na Chipspace. Tá bom? Bom, então eu vou começar lá do comecinho, assim, quando eu tinha ali meus 16 anos, eu já estava começando a brincar ali com um pouquinho de HTML, CSS, não sei porquê, mas, enfim, tinha um computador em casa, tinha um front page lá, comecei a brincar com isso. Talvez meu computador não rodasse os últimos jogos da época, talvez o CS 1.6, alguma coisa assim. Então eu comecei a brincar com isso, e eventualmente, em determinado momento, eu quis... Eu percebi que se eu fizesse um site de cobertura fotográfica de eventos, eu ia entrar de graça nas festas, e... E aí, eu fui lá e fiz o site, foi mais ou menos isso, tive que aprender a fazer HTML e CSS, a princípio o site era só HTML e CSS, um dia conversando com um amigo, porque era um trabalho desumano ter que atualizar o site, que era só HTML e CSS, toda vez que eu queria subir alguma foto, Eu conversei com um amigo e ele falou pra eu aprender PHP, ele mexia com... Ele fazia fóruns de jogos, assim, então ele sabia um pouquinho de PHP também. E aí, ali começou a minha jornada, assim, né? Porque aí eu fui aprender PHP e aprendi um pouquinho, consegui fazer o site, consegui entrar em muitas festas de graça. Depois, posteriormente, eu entrei na faculdade de sistemas de informação na UFG, que foi onde eu te conheci. E aí, de lá pra cá, eu passei por algumas empresas, a gente trabalhou junto ali, acho que em 2012, 2013, em uma delas. Depois a gente trabalhou junto de novo, acho que em 2015, se eu não tô enganado. Mas, desde que eu entrei no mercado de trabalho, acho que o meu objetivo foi sempre aprender. Então, todos esses lugares que eu entrei, eu sempre fui com a mentalidade de vou entrar no lugar que eu vou aprender mais. E foi isso, assim, eu passei por empresas de diversos setores, né? Então, trabalhei em empresas que focavam mais em questões de sistemas pra educação, já trabalhei em coisas de sistema pra agricultura, já trabalhei também na HLabs, né? Que foi o que deu origem a Impulso. Fiquei um pouquinho na Impulso também, então, mas... Acho que o modelo é mais um outsourcing, né? Alguma coisa nesse sentido, ou era, pelo menos. E depois fui trabalhar no ramo farmacêutico. Mas o que me trouxe o TipSpace, assim, além de todas essas experiências, né? Inclusive, na última empresa que eu estava trabalhando, que foi o Consulta Remédios, a gente, na verdade, eu me tornei tech lead lá, né? Com um pouquinho de tempo de empresa, eu acabei me tornando tech lead, e aí isso me trouxe uma visão gerencial muito mais ampla, assim, não só gerencial, como de gestão de pessoas e de tech lead office que a gente tem que fazer na hora que a gente está planejando uma funcionalidade nova, ou planejando qualquer coisa que seja, assim. A gente tem que pensar de uma forma mais ampla. Então, essa última experiência ali foi bem marcante, mas acho que o que me trouxe o TipSpace mesmo foi eu ser gamer. Porque desde que eu me lembre, eu sempre joguei alguma coisa. E a TipSpace é uma empresa feita por gamers e para gamers, então a gente acaba que isso ajudou muito, assim, quando eu conheci o pessoal da TipSpace, eles estavam procurando algum desenvolvedor para ajudar eles a realizar essa visão, né? A gente criou uma plataforma que ajudasse as pessoas a poder jogar os jogos que elas gostam valendo. Na época estava tendo um boom das criptomoedas ali, dos criptogames, web3, e eles perceberam que a maior parte dos jogos web3 não eram divertidos, mas que se as pessoas conseguissem jogar valendo ou ganhar dinheiro nos jogos que elas já jogam no dia a dia, nos jogos que elas gostam, aquilo provavelmente poderia dar certo. Eu conheci eles mais ou menos nessa época, por causa que em algum momento, nos últimos dois anos aí, eu criei um time de esportes de um jogo chamado Teamfight Tactics, e por causa desse time eu acabei conhecendo o pessoal lá, e quando eles falaram, ok, vamos montar essa empresa, eles lembraram de mim, a gente conversou, eu estava mexendo na época com algumas coisas de cripto também, eu tinha conseguido fazer um bot que ficava comprando e vendendo NFTs para mim, e isso estava me dando um dinheiro legal, tanto é que eu saí da empresa que eu estava anteriormente só por causa desse bot, e foi isso, assim, acho que eles estavam olhando um pouquinho para o mercado de cripto, para o mercado de jogos, para alguém que tinha uma experiência de tech lead, ou de gestão, de liderança e de desenvolvimento, e meio que as coisas se encaixaram, e estou aqui agora, né? Massa, massa. Eu acho que eu lembro de bastante coisa que você falou, e eu acho que as pessoas, com esse resumo que você deu, eu acho que as pessoas conseguem ter um entendimento do seu perfil mesmo. Eu lembro muito a sua inquietude, assim, por desafios mesmo, por crescimento profissional, assim, por aprender, e eu acho que um dos pontos que sempre me destacaram, acho que nas experiências que a gente teve junto, e por várias outras trocas que a gente já, partilha de conhecimento que a gente já teve, assim, de algum produto específico seu e tudo mais, eu falando sobre os desafios da vida mesmo, acho que eu sempre admirei muito a sua capacidade de aprender rápido alguma coisa, assim. Pelo menos, assim, acho que, me corrija aí, mas você tem uma capacidade, assim, de você ler alguma coisa que você nunca ouviu falar, e em poucos, você lê em poucos links ali, você consegue ter uma propriedade relevante pelo tempo que você foi exposto àquele conteúdo ali. Isso sempre me chamou muita atenção. E massa entender que, eu acho que o seu antigo job aí, ele contribuiu bastante, me corrija aí também, pra essa posição de liderança também, né? Com certeza. Pra que hoje você estivesse como sitiou. É, eu acho que, se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não ia estar preparado pra estar exercendo o papel que eu exerço hoje, assim, porque acaba que como sitiou de uma startup, a gente tem que vestir muitos chapéus, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, e algumas coisas eu não conseguiria fazer tão bem se eu não tivesse passado por isso, assim. Não que eu seja o melhor do mundo, assim, tem muita coisa pra melhorar ainda, mas com certeza essa experiência ali de dois anos e pouco foi bem relevante, assim, está sendo bem relevante. Assim, sobre aprender rápido, eu não sei, cara. Eu acho que, talvez, eu acho que tem uma coisa específica, assim, que eu acho que faz muita diferença no meu caso, que é eu não tenho medo de errar. E isso às vezes me atrapalha. Então, às vezes eu passei em lugares que eu peguei o caminho mais difícil, que era mais arriscado, porque, como eu disse antes, o meu objetivo é aprender. Então, pra aprender, às vezes você tem que arriscar. E aí, às vezes, isso dá errado. E às vezes não dá certo. Então, na própria TipSpace, ela funcionar foi um risco, porque a gente foi por um caminho que ninguém tinha tentado ir ainda, e que hoje tem se mostrado que foi um acerto muito grande. Provavelmente, se a gente tivesse feito o caminho que os nossos concorrentes tomaram, talvez a gente não tivesse a relevância que a gente tem no pouco tempo que a gente existe, assim. Mas foi um risco. Podia ter dado errado. Felizmente, não foi o caso dessa vez. Mas em outras ocasiões, pode ter certeza, assim, que eu errei bastante. Entendi. E, pensando aí, você já falou aí de alguns desafios, algumas escolhas que vocês fizeram. Qual que tem sido o seu maior desafio técnico aí? Principalmente nos últimos meses aí. A gente estava conversando antes, eu tinha que falar, putz, eu vi vocês que alcançaram 100 mil partidas. E aí você falou, Marcio, nós já alcançamos um milhão, assim. E eu vi isso agora em dezembro, nessa notícia, se não me engano. E ela já veio atualizada aí em 10 vezes, pelo menos. Mas qual que tem sido esse maior desafio até nesse, em todo esse envolvimento aí nesses últimos meses? Cara, eu acho que nessa transição aí de 100 mil para um milhão, talvez minha resposta ia ser escalar a aplicação de uma forma simples para ela não cair, porque ela caiu algumas vezes ali. Mas, no final das contas, eram coisas simples. Então, eu acho que era mais uma questão de entender melhor o que a gente estava fazendo. A gente tinha um cronograma de crescimento e esse cronograma foi completamente destruído pela velocidade que a gente cresceu. E quando você diz destruído, vocês priorizaram coisas que não eram tão importantes para priorizar coisas que eram importantes para atender a demanda de um milhão. Exatamente. Exatamente. Quando cresceu muito rápido, teve um dia que um streamer muito famoso de League of Legends começou a streamar sobre o Deep Space, ele jogando o Deep Space. e ele é muito grande. Se eu não me engano, tinha 16 mil pessoas assistindo ele no dia e o nosso servidor, nossa aplicação foi feita para ela não cair, mas ela não foi feita para não ficar lenta. Então, ela ficou muito lenta. Às vezes, ela levava mais de uma hora para processar cada partida. E para a gente resolver, não teve jeito. A gente foi postergando, mas, eventualmente, a gente teve que tirar tudo do ar depois de uns três dias, corrigir todos os problemas. Aí ficou, acho que, umas seis horas fora do ar e depois a gente voltou de novo. A gente fez isso de madrugada, mas, ainda assim, a gente precisou fazer. E aí, melhorou bastante, mas ainda não resolveu. Depois, eventualmente, a gente percebeu que tinha duas consultas ali que estavam faltando uns índices no banco de dados e era isso que estava matando a performance da aplicação. Então, no final das contas, como eu disse, era uma coisa simples. A gente fez diversas otimizações, mas essas duas coisinhas teriam resolvido o problema, ou pelo menos teriam mitigado boa parte do problema antes, sabe? Se eu for pensar, assim, no maior desafio que a gente tem mesmo, e isso desde o começo, assim, desde quando a gente começou, e a gente começou a pensar a Tip Space em março do ano passado, então, está fazendo um ano agora, né? Entre março e abril vai fazer um ano. Com certeza, é a parte de integração com os jogos. Hoje, a gente integra só com League of Legends, mas a ideia é que, no futuro, a gente integre com o Teamfight Tactics, com CSGO, Valorant, e com vários outros jogos aí que a gente conseguiu. E por que é difícil, assim? Porque a gente faz uma integração direto no computador das pessoas, a gente tenta fazer isso de uma forma que pareça nativa, e que pareça... que ela pareça da forma mais fluida possível, só que esses jogos, eles não foram feitos para esse tipo de integração. Alguns deles até tem algumas APIs web para a gente usar e fazer integrações de servidor com servidor, mas aqui a gente está falando de uma integração direto no computador das pessoas. E para a gente fazer isso, a gente tem que fazer engenharia reversa de como esses jogos funcionam. E aí tem... tem camadas de engenharia reversa, tem aquelas coisas que são mais simples, que talvez, por exemplo, alguns jogos até forneçam alguma coisa para te ajudar a direcionar, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, e tem coisas mais complexas, como fazer leitura e memória do que está acontecendo, por exemplo. Então, esses são desafios que eu, como desenvolvedor web, que boa parte da minha carreira foi focada em front-end, eu nunca tive que me preocupar na vida, mas a partir do momento que eu descobri que dava para fazer isso e que a gente começou a TipSpace, as coisas deram certo. E essa foi a decisão arriscada que eu falei lá atrás. Fazer essa integração de uma forma nativa no computador das pessoas era um risco, a gente não sabia se ia funcionar, se ia funcionar bem, se a gente ia conseguir manter essa integração por algum tempo funcionando, porque podia ser que que ela não fosse estável, porque a própria desenvolvedora dos jogos não dá suporte para isso. Então, a gente teve que dar o nosso jeito aqui. Esse foi o risco que a gente tomou lá atrás, mas que no final das contas deu muito certo, porque a opção que a gente tinha, a alternativa, era fazer tudo através de um website, através de um portal, de uma plataforma web e tal. E isso iria oferecer uma experiência pior para os nossos usuários. Então, foi um risco, mas que se pagou bastante hoje e acho que esse é o nosso maior desafio também. Hoje a gente consegue entender bem como o League of Legends funciona, a gente entende bem as limitações dele e a gente está começando a dar um próximo passo com relação a como a gente extrai essas informações dele, como que a gente processa essas informações, que aí já estamos tentando fazer coisas de engenharia reversa um pouquinho mais avançadas, mas em outro, para cada jogo esse desafio vai voltar. Então, sempre que a gente for integrar com alguma coisa nova, vamos integrar com CSGO agora. Vamos ter que entender como que ele funciona e tudo mais. Pode ser que vão ter jogos mais simples, mas vão ter outros que vão ser um pouquinho mais chatinhos também. Massa, massa. E as atualizações desses jogos, especificamente, elas, como qualquer outro produto aí de software, qualquer outro produto digital, ele oferece uma necessidade de reajustar totalmente essas integrações, você acredita, pela sua experiência nessa primeira integração aí, nessas primeiras? É. Vai variar dependendo da integração e do jogo. Vai variar dependendo da integração e do jogo. Hoje, no nível que a gente tem no League of Legends, a gente não precisa de atualizar sempre. Na verdade, a gente nunca precisou atualizar a integração, a gente só foi melhorando ela porque a gente foi entendendo melhor como que funcionava. Mas pode ser que quando a gente começar a fazer coisas e aí é que são coisas que o jogo não oferece APIs pra isso, porque o League of Legends ainda oferece umas APIs que não são documentadas, que rodam no computador de todo mundo, que dá pra gente usar. Mas agora a gente tá chegando num nível de, tá, essas APIs não atendem a gente porque o que a gente quer fazer, a gente precisa de mais controle, a gente precisa fazer mais coisa. E aí entra a parte de engenharia reverso que eu comentei, de ler a memória do computador, entender o que que tá acontecendo, às vezes chamar alguma função injetando uma DLL no jogo, esse tipo de coisa pode ser que mude sim, tá? Então, dá pra, até onde eu estudei aqui, o meu conhecimento nisso é muito superficial, tá? Provavelmente eu vou ter que trazer um time que é especialista nisso pra me ajudar nesse tipo de coisa, a gente tá bem iniciante nisso ainda. Eu me perdi no meio do que eu tava falando aqui. Não, não, mas acho que você respondeu muito bem, acho que você falou que independente, isso vai variar de jogo pra jogo e muito mais, e também nessa profundidade dessas integrações, Uma coisa é o que vocês já fizeram pro primeiro game e depois os outros e até mesmo a profundidade que você quiser nessas primeiras integrações vão exigir outros meios e eu imagino até itens de segurança mesmo pra saber se o jogo tá sendo honesto ali das partes envolvidas, né? e esse é um caminho de engenharia reversa também, de você entender um comportamento um pouquinho estranho e você analisar se aquilo é estranho o suficiente pra ser bloqueado ou não, pra ser, então, é um, acho que é um trabalho permanente imagino da natureza do negócio de vocês, né? É, tem todo um trabalho de antifraude, assim, né? Pra gente garantir que as partidas são as mais justas possível ali. E, assim, lembrando que todas essas coisas que a gente faz, a gente faz com autorização da desenvolvedora, tá? Ela não ajuda a gente a fazer, mas a gente tem a autorização dela. Então, a gente também tem que se policiar pra não ir além do que ela nos permite fazer, porque senão depois a gente pode acabar perdendo essa autorização. Então, mas a gente fica bem à margem ali do, a gente fica no limite do que dá pra fazer, sabe? Massa, massa. Você comentou um outro ponto aí, tá dentro do assunto, mas, talvez, algumas páginas na frente aí, e no site de vocês, vocês falam isso, que é uma plataforma de gamer pra gamer, né? E aí, pensando um pouco em montagem de times, é algo que a Impulso tá sempre focada, o nosso trabalho é montar times de tecnologia, e buscando muito adequar não só ao que o profissional precisa, mas também o que a empresa precisa, e olhando aí pro desafio que você tem aí na posição aí também como líder do time, quais são essas principais ações que você acredita e que você tem feito, você acredita que é preciso fazer pra desenvolver e formar um time? Tem que ser gamer, no seu caso, é bom que seja gamer, mas além disso, além desses dois pontos, tem algumas outras, alguns pontos que se destacam aí na sua contratação e até na formação desse time, né? De desenvolvimento, de design, de tecnologia aí. Entendi. Bom, assim, a gente prefere gamers porque eles normalmente têm muito a somar quando a gente tá falando do produto, assim. Então, se você é um gamer e você tá construindo uma coisa pra outros gamers, não vai ser só o nosso time de produto que vai conseguir opinar se a gente tá indo pelo melhor caminho ou não, a empresa toda vai conseguir ajudar nesse processo. Então, acho que esse é o principal motivo, assim, de a gente preferir gamers. Mas com relação ao time, eu acho que tem vários perfis, que a gente acaba buscando, né? Às vezes a gente tá buscando uma pessoa mais experiente, uma pessoa que já vem formada de mercado, uma pessoa que passou por muitas coisas assim e já tá mais lapidada, vamos dizer assim, sabe? Ela vem pra ajudar a gente, inclusive, a guiar e auxiliar outras pessoas dentro do time. Então, essas pessoas, elas são um pouquinho difíceis de que encontrar, mas eu acho que elas são muito importantes, assim, e assim, óbvio, né? Além dela ser gamer, ela tem que conseguir ter uma boa comunicação, ela tem que conseguir ser autônoma, ela tem que conseguir ajudar as outras pessoas do time, tem que ser excepcional tecnicamente, então tem algumas, algumas características aí que a gente busca, né? Mas também tem aquelas pessoas que não necessariamente elas têm uma longa jornada no mundo, eu ia falar do desenvolvimento, né? Mas tem pessoas de design também, né? Envolvidas aí, né? Então, não necessariamente elas têm uma longa carreira, mas elas têm que ter muito potencial, assim, bom, se comunicar bem é importante também, mas acho que o principal que a gente busca quando a gente tá indo atrás é pessoas com um potencial muito grande e uma coisa que tem nos ajudado bastante é que a stack que a gente escolheu foi TypeScript, né? Então, a gente usa TypeScript tanto no front quanto no back-end, então o pessoal consegue usar TypeScript em tudo e consegue, a gente não tem desenvolvedor front-end ou back-end, nós temos desenvolvedores muito bons, então o pessoal consegue transitar entre as duas áreas e o pessoal também se ajuda bastante aqui, né? Tem um fator de colaboração bem grande, mas eu acho que é isso, assim, acho que de modo geral é isso, a gente deu um pouco de sorte com essa questão de usar, na verdade eu não vou dizer sorte, tá? Porque acho que foi uma escolha consciente, quando a gente começou eu falei, cara, vamos usar TypeScript que vai ser mais fácil de contratar, tem um monte de escola formando gente aí que mexe com isso e tal, eu tinha acabado, minha experiência anterior a gente trabalhava com, no front-end a gente trabalhava com Vue.js e no back-end com Ruben Rails e o Ruben tinha um problema que era muito difícil de contratar, assim, era uma tecnologia, né, que pagava muito bem, mas em compensação para uma empresa nacional era muito difícil competir com empresas de fora do Brasil. Então, a gente tinha esse problema lá. E aí, quando a gente decidiu começar a montar o nosso time, eu pensei, bom, vamos fazer com TypeScript porque, mesmo que seja difícil a gente competir com empresas de fora, e a gente vai tentar, a gente vai tentar pagar bons salários, a gente vai tentar remunerar bem as pessoas, sempre vai ter um fluxo bacana de pessoas sendo formadas ou pessoas saindo de escolas ou de faculdades que entendem um pouquinho dessas tecnologias para a gente treinar, desenvolver elas e elas serem úteis aqui para a gente dentro do nosso, da nossa rotina, dentro dos nossos processos e tal. Então, é isso, assim, eu acho que, talvez a sorte que eu queria me referir lá no começo era mais ligado que talvez atualmente muitas escolas decidiram focar nesse stack, que é JavaScript, TypeScript, Node.js, React. E eu acredito muito por essa versatilidade que o TypeScript, que o JavaScript proporciona, que você está no mobile, se você está no front-end, se você está no back-end, e aí a pessoa que muitas vezes inicia, ela não sabe o que é front-end, o que é back-end, então ela, beleza, você vai aprender essa linguagem aqui e até mesmo essa biblioteca ou esse framework, o que for, e aí depois no grande caminho ela pode até escolher para um outro caminho e ela vai conseguir reaproveitar bastante coisa ali daquela linguagem. Então, acho que isso proporciona, acho que é isso. E eu tenho tido várias conversas com techleads também, fora do podcast aqui, e isso é muita discussão, estou iniciando um novo produto, o que é o que eu utilizo, mas esse é um, por mais que você já iniciou ele muito bem com algumas das minhas, que também são minhas opiniões, acho que vale até um outro podcast especificamente sobre esse tema. Mas bem massa, Jean, bem massa, acho que essas variáveis que você colocou de bons profissionais e que você citou que é uma sorte, mas na verdade não, acho que é a competência de vocês que estão ali a partir de uma jornada de experiência que vocês têm, de optar por uma tecnologia, optar por algumas variáveis, então isso é bem bacana. Às vezes, na verdade, desculpa te interromper, às vezes não, muitas vezes o JavaScript nem é a melhor linguagem, mas ele provavelmente é que dá mais opções para as pessoas que estão começando e ele é bom o suficiente para boa parte dos casos, então acho que foi nesse pensamento que a gente começou, que a gente escolheu esse caminho, sabe? Massa, massa. E pensando aí em cases, cases de sucesso ou de insucessos aí ou de falhas também, a que você preferia destacar, que você considera que foram importantes para a sua trajetória especialmente, pode ser também para a Tip Space, o que você quiser destacar aí nesse. Tá bom. Vou citar dois, um da empresa, anterior, consultar remédios e um agora da Tip Space, assim. Primeiro da consultar remédios, assim, quando eu entrei lá, eu entrei como desenvolvedor senior, front-end senior, e com, acho que nove meses de empresa, eu acabei me tornando o tech lead de front-end e desde o princípio, acho que a minha ideia, assim, minha visão de liderança era de servir as pessoas que eu estava liderando, as pessoas do meu time, então eu sempre tentei servir e ajudar eles e eu acho que no final, assim, um dos motivos de eu ter saído, apesar de entender que eu era importante para o processo da empresa e tudo mais, assim, era que eu percebi que o time talvez não precisasse mais de mim, assim, que o time conseguia andar com as próprias pernas sem depender tanto de mim, assim, óbvio que eu ainda participava de questões de refinamento de tarefas que vinham do pessoal de produto e tudo mais, mas quando as coisas chegavam no time, a minha atuação como tech lead ela estava sendo bem pequena porque o pessoal tinha uma autonomia e tinha uma noção do projeto e de como as coisas tinham que ser muito boa a ponto de eu não precisar fazer tanta coisa, assim, então, foi chato por um lado porque eu me senti um pouco sem desafios, né, tipo, pô, o time já está muito maduro, assim, mas por outro lado foi bacana porque eu, eu, aquela minha visão de sucesso como tech lead tinha sido satisfeita, né, então o time estava caminhando muito bem, tanto é que eu trouxe essas pessoas que trabalharam comigo para lá para trabalhar comigo aqui na TipSpace, né, então, eu trouxe três das pessoas que trabalhavam comigo lá, duas, eu trouxe direto de lá, uma tinha saído de lá seis, sete meses antes de vir para cá, então ela, ele saiu do consultar remédios, foi para outra empresa e dessa outra empresa veio trabalhar com a gente, então, e aí agora eu estou na luta de novo de chegar nesse mesmo estágio, até porque agora o time é maior, tem mais gente envolvida, tem outros desafios, assim, o produto é um pouquinho mais complexo, mais por causa dessa questão dessas integrações com jogos mesmo, então, estamos de volta aí na rodinha do hamster, né, e tem um segundo case aí que você também falou, você falou que é apresentado. É, com relação ao segundo, acho que aqui no Deep Space, essa decisão da gente criar um client, que é uma aplicação que as pessoas baixam, instalam no computador delas, e essa integração é direta com os jogos, eu acho que foi uma decisão bem acertada também, tá, eu acho que talvez de todas as decisões que a gente tomou aqui no na Deep Space, essa foi a mais acertada, porque ela permitiu a gente entregar uma experiência do usuário sensacional, assim, acima do que os nossos concorrentes conseguiam, e eu acho que isso que faz a maior diferença, assim, tanto é que tem alguns no começo ali, não só no começo, até hoje, a gente patrocina alguns streamers, né, pra jogar o Deep Space, ou pra, é pra jogar mesmo, porque a gente quer que o público deles veja como que funciona a plataforma, a gente não quer que eles façam um vídeo falando, não, a gente quer que eles façam uma live com eles jogando pro público entender, e nas primeiras semanas, quando os streamers começaram a jogar, eles ficavam muito surpresos de como funcionava, porque eles apertavam jogar, começava a contar um contador de tempo que eles estavam esperando na fila, chegava uma notificação de que tinha encontrado partida, eles aceitavam e a partida começava, era basicamente a mesma experiência que eles tinham no League of Legends, e aí era muito diferente do que todos os outros concorrentes faziam, e isso foi possível graças a essa decisão de fazer como uma aplicação instalável no computador das pessoas. Massa, massa, e isso é, assim, a gente que trabalhou historicamente com front-end, a gente sabe valorizar bastante a experiência, né, que o usuário tem, assim, no final das contas, né, a gente trabalhou, acho que até num projeto aqui juntos, também, que eu lembro muito bem, assim, a gente fez um, a gente fez de fantástica, seis, sete anos atrás aí, mas ela performava melhor quando ela tinha um botão de uma cor, assim, nada a ver, assim, mas ela performava melhor porque por várias técnicas de teste A, B ali, que foi feita, eu acho que você estava envolvido nesse projeto também, e eu acho que isso é importante, a experiência que o usuário tem, isso é, ela impacta muito no negócio, né, muitas vezes, no uso ou não, por mais ser rápido, é mega importante, é parte da experiência, a performance como um todo, mas também essa facilidade ali de como, de como ele, ele é transparente, né, eu imagino aí, a plataforma de vocês para o jogo, no final do, ele quer jogar, é isso que ele quer, ele pode competir, né, e, 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 e não ganha um arca-bolso de outras coisas que ele tem que fazer para ele conseguir, é, competir. É muito mais simples, massa, massa. Essa landing page que você comentou, inclusive, é, eu sei exatamente o que você estava falando e para você ver como, eu sou uma pessoa que toma riscos, né, porque fui eu que comecei esse projeto, dessa landing page, eu que comecei a criar ele lá, e aí depois acho que você se juntou e fez outras coisas ali, e a gente usou o Next.js nesse projeto, só que o Next.js, seis, sete anos atrás, ele era um risco, ele não era uma coisa que, beleza, ele tinha um potencial, ele era muito mais rápido do que as outras coisas que a gente tinha no momento, mas ainda assim, era um projeto muito incipiente, né, era uma coisa que estava começando ali ainda, acabou que deu muito certo, não só essas landing pages que a gente fez, esse projeto que a gente fez, como o próprio framework, mas de modo geral, acho que sempre volto um pouquinho para esses riscos que eu estou disposto a tomar, assim, acho que às vezes é importante tomar alguns riscos. Massa, massa. E para a gente fechar, assim, agora, já, quais são as dicas aí que você daria para outras pessoas que estão na mesma posição que você, ou que estão chegando na mesma posição que você, que tem alguma coisa, ou seja de leitura, ou seja de prática, de processo, que você fala, putz, eu acho que isso aqui é mega importante para eu compartilhar, isso aqui fez diferença para mim, ou eu queria ter visto isso antes, eu queria ter conhecido isso antes, ou algum processo mesmo que você fala, acho que isso faz diferença para mim. na verdade, como a rotina de uma startup é um pouquinho maluca, eu ainda visto muitos chapéus, assim, então acaba que eu ainda coloco muito a mão no código, eu ainda acompanho muitas questões de produto mesmo, direcionamento, como que a gente está fazendo, por que que a gente está fazendo, e tal. Se eu, eu posso citar duas coisas que não necessariamente tem a ver só com tech leads, CTOs, acho que vale para todo mundo, a primeira é conseguir ter referências, referências diversas, você ter muitas experiências para você conseguir construir alguma coisa bem legal, bem bacana, às vezes a referência pode vir dos lugares que você não espera, assim, então é repertório, você ter um repertório bacana, acho que essa é a primeira coisa, e a segunda coisa acho que é conversar com outras pessoas que estão passando por coisas parecidas ou que podem te ajudar de alguma forma, às vezes conseguir um mentor, eu acho que depois que a gente aqui da TipSpace começou a buscar mentores para nos ajudar a tomar algumas decisões, eles começaram a questionar algumas coisas que antes a gente a gente só ia fazendo, assim, e por muitas vezes a gente não se questionava no porquê que a gente estava fazendo, e quando você leva aquilo para outra pessoa, fala assim, não, mas porquê? Aí você responde, ela vai meter um outro porquê, e aí você vai começar a refletir melhor sobre as decisões que você está tomando, assim, então acho que não tem a ver com o processo, acho que tem mais a ver com talvez uma formação profissional, assim, de você conseguir lidar melhor com as coisas, e isso vale para todo mundo, acho que não é só para CTOs, techleaders, acho que isso pode valer, para quem está no começo da carreira, para quem está com 30 anos de experiência, eu acho que isso vai fazer bastante diferença no final das contas. Perfeito, então ter essa troca, especialmente com pessoas que passaram por experiências semelhantes, mesmo que sejam em áreas diferentes, mas acho que isso nos ajuda a ter referências até para a gente ganhar, acho que até para ajudar com o primeiro item que você diz, de ter um arcabouço maior de ferramentas para você, nem tudo se resolve da mesma forma, às vezes os mesmos problemas, a gente tem três, quatro formas diferentes para resolver, e a gente tem escolhas, não necessariamente uma é certa e a outra é errada, acho que ter uma mentoria, ter parceiros, acho que passaram por isso, eu sinto muito isso, eu não abro mão de ter pessoas que perto de mim, que sejam experientes, que já passaram por onde eu estou para contribuírem com o que eu estou passando naquele momento, e eu posso simplesmente falar assim, que massa que você fez isso, eu quero testar isso aqui, é uma forma até diferente do que você me falou, mas com base em referências que você tem, você tem âncoras ali que você pode ter minimamente referências para te ajudar, então massa demais. Eu acho que ser questionado faz parte, às vezes as pessoas vão questionar e cabe a você avaliar se faz sentido que você está sendo questionado ou não e tomar a decisão que você acha melhor. Lembrando que às vezes a decisão que você vai tomar daqui três anos para quem estiver olhando de fora talvez ela não vai parecer que foi a certa, mas tem toda uma questão de contexto e a gente sempre vai tomar melhores decisões dado as informações que a gente tem, dado o contexto que a gente tem no momento. Então eu acho que é isso, acho que é importante conversar com outras pessoas para te ajudar a tomar as melhores decisões, mas também não ficar muito preso assim, ah, será que aquela decisão foi a melhor ou não? Ela foi a melhor que você podia tomar. Naquele momento, naquele contexto, naquela situação ali. Então, faz. Você só tem que ter certeza de que era a melhor decisão. Se você está na dúvida se é a melhor decisão, aí acho que tem um problema. Sim, boa. Jean, e como as pessoas te encontram nas redes sociais? Tanto o Jean quanto a Chip Space também? Tá, a Chip Space é arroba tipspace.br, eu acho, na maior parte das redes sociais. Se não for arroba tipspace.br, vai ser arroba tipspace. O Jean está tentando ser um pouquinho mais low profile, assim, mas especialmente, assim, a Tip Space permitiu que o lado gamer do Jean pudesse coexistir junto com o lado profissional. então, eu tenho dois perfis no Twitter, mas o que é ativo mesmo é um chamado Jeans Lo-Fi, que é o meu perfil gamer, mas como agora eu sou o CTO de uma empresa gamer, faz todo sentido eu utilizar esse e é onde eu interajo mais com as pessoas, assim. Massa, massa. Vamos colocar eles também aqui na descrição do episódio e, Jean, eu queria te agradecer mais uma vez aí por ter aceito. Acho que tem muita coisa massa aqui em tudo que você falou, a sua história, acho que desde o início do primeiro ponto aqui, acho que ela já contribui bastante para quem está nos ouvindo. É um... A natureza, né, da startup, da Tip Space em si é bem diferente do que eu passo no dia a dia como natureza de negócio. Eu não sou um gamer, você sabe disso, eu acho que sei a tua coisa comigo. Eu jogo FIFA em Fórmula 1 e sempre me falaram que isso não é ser gamer. É ser gamer sim. Eu discordo às vezes, tá? Então, mas assim, é rico da mesma forma saber que mesmo com natureza de negócio tão diferentes, mas existem vários desafios comuns, existem várias formas de solucionar problemas inclusive diferentes por caminhos semelhantes, então com certeza isso vai contribuir não só para mim, mas para quem está nos ouvindo também. Então, se você não tiver nenhuma consideração final aí, tem algum ponto que você queria destacar para a gente finalizar? Eu só queria agradecer mesmo, acho que foi bem legal, assim, acho que foi diferente participar aqui, mas foi bacana. Compartilhar as experiências é sempre muito legal, assim, e eu sempre gosto muito de conversar com você também, e eu fiquei realmente feliz, assim, de você ter me convidado, eu sinto que a conversa foi produtiva e que se você quiser chamar eventualmente para outro podcast no futuro, eu estou aí disponível, mas se quiser chamar também para um churrasco, estamos juntos, eu aceito também. Convite chega, a minha casa está terminando aqui, o convite chega para você. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está nos ouvindo, até aqui, que nos ouviu até aqui, e até a próxima edição do Hightech. Obrigado. Obrigado.